Música Quando eu terminar de falar essa frase, o salário de um brigadiano em início de carreira poderia ter sido pago. Música Porém, esse dinheiro não foi para os cofres do governo do estado, ele foi sonegado. É o que demonstram os técnicos tributários com a instalação do sonegômetro aqui na Avenida Assis Brasil. O relógio traz uma estimativa do quanto se perdeu em arrecadação apenas com o ICMS, o principal tributo do governo do estado do Rio Grande do Sul, que vive uma severa crise econômica. Todos os governos têm reduzido a fiscalização. Eles tratam o problema da sonegação como se fosse o lixo que tu bota embaixo do tapete. E esse ato aqui, esse painel é como se nós tirássemos o tapete e colocássemos o lixo exposto para a sociedade. Nós não nos conformamos com a situação financeira do estado, tanto que nós elaboramos no ano passado, no início do ano passado, um trabalho intitulado A Crise de Receita. Vimos algumas experiências exitosas no que tange o combate à sonegação. E vimos também que o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Simprofaz, tinha realizado um trabalho sobre a sonegação dos tributos no país, da União, que quantificava mais de 400 bilhões de reais ao ano. Nos aprofundamos nesse estudo, na metodologia desse estudo, e vimos que ele poderia ser adequado aqui no Rio Grande do Sul no que concerne o ICMS. E olha que quando nós chegamos ao número, foi estarecedor, uma estimativa. E somente no ano passado, 7 bilhões e 800 milhões de reais foram sonegados. Não existe corrupção sem sonegação. Aquele elemento que corrompe um servidor público com um milhão de reais, é um número hipotético, é porque ele sonegou 100. A matriz da corrupção está na sonegação de tributos. E por isso que a gente quer fazer essa discussão com a sociedade. É por isso que colocamos esse painel aqui, numa avenida onde transitam principalmente trabalhadores. Porque nesse país quem paga tributo é pobre. Como é que esse cálculo é feito? Na União, eles pegam os principais tributos. Nós temos uma infinidade de tributos. Eles pegam os 11 principais. E vão algumas fontes de informação. Aqui no Brasil são muito escassas. Mas tem a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, enfim. Nós nos socorremos também do CONFAS. Quem é que paga o ICMS e, na visão do senhor, quem é que não paga? Nós, assalariados, pagamos. Tu vai numa farmácia, é alta a carga tributária, sobre os remédios, no supermercado, nas lojas. Ou seja, o povo em geral todo paga ICMS. O que acontece é que esse ICMS, a empresa retém ICMS, tem prazos para pagar para a Secretaria da Fazenda e não o faz. Porque o ICMS, pasmem quem nos assiste, ele é um imposto declaratório. Quem declara é um empresário que diz. Por isso que é importante a fiscalização dizer, olha, não, tu está informando isso, disso e, na verdade, o que tu deve é 3x. Se não houver esse tipo de fiscalização, vale aquilo que ele afirma. E por isso que nós estamos nessa situação financeira. Música Música Música